E contamos o segredo do petisco perfeito. Vem aprender a fazer coxinha da asa com barbecue tambaú na airfryer. Fica comigo até o final do vídeo. Em uma tigela, coloque 1 kg de coxinha da asa e tempere com sal e pimenta do reino a gosto. 1 cebola picada, 3 dentes de alho picados, 5 colheres de sopa de azeite e barbecue tambaú 100% nordestino a gosto. Leve para airfryer a 200 graus cerca de 35 minutos. Depois finalize com gergelim e cebolinha a gosto. Olha só essa cor, minha gente! Tem coisa mais linda? Gostou da receita? Então deixe o like e compartilhe esse vídeo. Até breve!